Olha só, mans. Anime Fighters atualizou isso aí, é verdade, todo mundo já sabe, mas mano, além de ter atualizado, basicamente ele fez uma outra coisa, né? Na verdade ele caiu, voltou e atualizou, era isso que eu queria falar. E hoje a gente tá indo pra Destiny Island, sem enrolação, porque o pai é assim, mano. Hoje eu tô assim, bem-vindo a Destiny Island, Joãozinho, e cara, custou um trilhão, poucas pessoas têm um trilhão, vamos dizer assim, e cara, peraí, não, 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 cancelar, confirme. Bom, e estamos aqui em Destiny Island e... ué? Nossa, 15 bilhões pra girar, eu vi estrela roxa aqui, falei pronto. Ai, parece que eu tô girando a Diany, mano. Cara, que anime é esse, mano? Agora pra mim saber, eu não vou saber o que eu tô fazendo não, véi. E os personagens tão vindo tudo, level 144, cara, eu não sei. Pra que level? Foi o level max. Ah, tá, agora é level 200. Caramba, mano, level 200, tá? Pega, bixigueira, véia. Era 200 ou era um pouquinho menos antes? Eu acho que era 175, né, mano? Ô, mas me agra... Ô, já peguei o místico. Val, já toma ele, já toma ele, pegamos o místicão. Deixa eu ver se o pessoal falou alguma coisa aqui. Não, o pai já pegou do místicão. Quando tiver faltando ali, ó, mais ou menos um tempinho, filho, eu já vou tirar do rolê, já. Ah, consegui um legendary. Eu já vou tirar do rolê, já, e vou dar um up nos maluquinhos. Outro místico. Já peguei dois místico. Tamo brabo. Pensou já ver em secretão, mano? Tá com o evento de luck, né? Porque... Pô, tinha que dar um agrado pra rapaziada, né, mano? Tinha que dar um agradinho. João do céu. Tinha que dar um agrado. Pô, o jogo ficou um tempão off, mas... Esse dois lucky event, tipo assim, não tá com nada, não, mano. Tinha que ter alguma coisa... Tem que ser esse evento aí por um ano, mano. Pra mim desculpar, tá ligado? Tem que ser no mínimo um ano. Senão, não perdoa não, velho. Sou um cara difícil de perdoar, mas não, não, não é isso não, mano. É, eles tinham que bonificar mais, ter alguma coisa, um evento, sei lá, alguma coisa assim, mano. Acho que esse... Porque tem muita gente que não conseguiu se preparar. Tipo, assim, imagina. Quando a gente sabe que vai ter uma atualização, a gente vai lá e se prepara. Eu tava girando essa moeda. Esses 23 trilhões, 29 que eu tava quando atualizou, eu tava, tipo assim, girando e o jogo fechou. Eu não tava, tipo assim, farmando, me preparando. Agora imagina, quem não tem essa grana tem que farmar, velho. E um trilhão pra rapaziada aí é muito, mano. É muito, é muito, é muito. E, tipo assim, o que adianta ter um evento de too lucky e aí o pessoal não tem a quantidade de money? Quando eu entrei lá, mano, pra entrar nesse mundo, eu vi poucas pessoas que tinham trilhões nos números. Mas fazer o quê, né? A gente vai ter que aproveitar e deixar farmar, mano. Quero até ver o que o pessoal tá falando aqui, viu? Ai, o pessoal tá falando da Game Pass. Ai, ai. Mas, ó, o negócio é o seguinte, meu parceiro. Vamos continuar girando aqui. Vamos lá. Mas o que o pessoal esquece que... Mano, eu tinha prometido, eu acho que a Game Pass é mais barato pra eles. Eles tão achando que eu vou dar a outra. Não, não tem raô isso não, mano. Aí o pessoal ainda quer... Não é da mão, quer o braço. Depois eu converso com eles. Mas, velho, deixa eu esperar o negócio aqui terminar de girar. Bom, já tá chegando aqui no final do tempozinho, mano. Mano, eu tava aqui raciocinando, conversei ali, expliquei pra rapaziada a situação, eles entenderam. Mas o negócio aqui é o seguinte, mano. É... Eu tava pensando, tipo assim... Basicamente, eles colocaram os personagens parelho ao que eu me matei pra upar, né, mano? Então, tipo assim, eu ia falar... Ah, até não compensa trocar o místico e tal. Mas, pô, do jeito que tá... Se bem que se a gente for pensar de uma forma mais deboita... Espera aí, deixa eu já vir aqui, mano. Vou dar upgrade no meu mais forte. Vai ser você. Fuse, select unlock, fuse... Nossa, não vai nem upar um level, mano. Aí não vale a pena. Ah, mas vai ter que ser ele. Pra pelo menos dar o XP ali. E, ó, eu peguei três místicos. Nossa, foi bastante. Até três místicos. Ele não tá dando mais de um bilhão. Mas eu vou colocar ele no time aqui. Eu tenho um outro Emperor Alion aqui. Mano, é muito personagem que eu tenho. Eu vou equipar ele só pra ver... Como é que ele é e tal. Vou ativar aqui também os efeitos. Já tá ativado. E vamos lá, vamos ver. Caramba, mano. O boss inicial aqui tem dois trilhões e pouco, velho. Vamos ver como é que é. Aí, eu já concluí mais uma. Vamos ver. Eita! Ah, eu sei. Tem esse bicho aqui no All Star, mano. Caramba, que da hora, velho. Muito massa. Mas tá, agora eu quero equipar os bestas. Tonto. Derrota aí o bicho orengo. Cara, o primeiro tem 2,5 trilhões. Eu quero ver quanto é que tem o outro. Mas beleza. Deixa eu pegar aqui a minha missão. Clém. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Esse daqui é pra girar. Esse daqui é do trial. E o Yen pra pegar a missãozinha ali. Sagaz, mano. Sagaz. Beleza. Eu quero ver... Na verdade. Na verdade da real. Da real da verdade. Eu vou pegar ali. Eu já vou fazer as missões. E eu quero ver quanto... É... Quanto... Quanto dividiu o boss final primeiro, né, mano? A gente precisa dar aquela... Aquele com férias, não é mesmo? Deixa eu ver aqui. Nossa, quanto de vida ali? 30 trilhões? 50. Meu pai amado. Beleza, beleza. Vamos lá, né? Vamos começar a missão aqui do... Do Dali Dali. Nossa, o primeiro... Não, peraí. Esse aqui é o primeiro, tá? 200 bilhões. Boa sorte pra mim. É, família. Olha o que apareceu aqui na nossa... Destiny City. Última cidade. Só espero que, mano... Dê a quantidade de fragmentos da hora aí pra nós. Porque, né? Vocês estão ligados. Dá aquele jeitinho. Vamos ver como é que vai ser. Aonde que vai ser, né, cara? É só uma ponte, mano. Nossa, beleza. Tem 2 trilhões. Tá aí. Cadê os personagens? Já vamos de... De raidizada, né, meu broide? Vamos terminar esse rolê aqui. Cara, eles estão com pouquinha vida. Eu já tô matando o boss secundário, né? Que é aquele outro... Antes de ser o último. 2 trilhões eu mato rapidão. Que é mais ou menos a vida do outro lá. E eu... Meio que percebi que eu tô dando mais dano, velho. Tipo... Né? Eu não sei se eu tô dando mais dano que antes. Não sei se é coisa da minha cabeça. Mas parece que eu tô dando mais dano, né? Deixa eu já... Dar as porradona aqui na doida. E ó... 2 trilhões, mano. Tá safe do base. Vamos ver quanto é que a gente vai conseguir ganhar quando terminar essa ride. Ok. Acabamos de terminar a nossa ridezita aqui. Vamos ver quantos... 4, mano. Tá de zoeira com a minha cara, mano. Porque pra craftar o rolê aqui... É 5! Eu não vou falar nada. Não vou. Me recuso. Que raiva. Mas beleza, né? Beleza, beleza, né? Beleza. Vamos ver se a gente consegue mais umas por aí. Enquanto isso... Ah, o outro já tá aqui. Eu vou lá no do... No do outro lado. Vou ser um cara do bem. Porque sempre tem dois, né? Então, mano. Eu vou nesse daqui e tá tudo certo. Tô demorando... Cara, esse mapa aqui tá parecendo o... É... Hero City, mano. Só que de um jeito diferente. Enfim, vai entender o porquê. Mas tá faltando só 4. Depois a gente desenrola. E é isso. Nossa, pode até aparecer brincadeira. Mas, mano. Faz... Uma hora que eu tô aqui tentando matar o Demigod. Vocês estão vendo até o tanto de mônia que eu ganhei. E, velho, agora eu vou pegar o cavalão. Mano, peraí, velho. Se esse cavalo for golpe desse jeito, mano. Eu vou ficar muito triste. Peraí, moço. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos pegar o Yen. Agora o Yen tá entrando bagaçante ali. Vamos equipar o cavalo, né? Que dá um up a mais. Cara, daqui a pouco... Esses daqui não tão mais nem compensando. O que compensa mais aqui é o Super Aura. Só que tá um pouquinho caro. Aqui é a nossa Badget. E, cara, vamos ver qual que é do cavalo. Nossa, mano. Ah, é da hora. É da hora. É da hora. Vai, achei que era mais golpe. Mas, mano. Conseguimos tudo. Né? A gente... Agora não tem jeito, mano. Eu vou ter que dar uma upada pra ver o que que vem aí, né? Dar umas giradas. Dar umas farmadas. Ver o que que vai acontecer. Cara, eu tô achando que eu vou dar tudo esses meliodas pro... 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 Pro Vraulis. Ah, não tem por que eles ficarem aqui comigo, mano. Nossa, o... O... O Saitama virou uma... Virou uma múmia, mano. O Ati, velho. Eu acho que não vale mais a pena eu ter eles aqui. Até porque eles não vão dar tanto XP assim, não, mano. Eu acho que eu vou fazer isso, família. Eu sempre acabo segurando os bichos e acabo me lascando, velho. Beleza. Tem até... Eu acho que só a única coisa que eu vou fazer vai ser segurar o Meliodas. Que tem o Reach 3 pra eu poder começar a usar ele pra poder farmar uma grana a mais. Porque se a gente usar ele pra poder ter o Reach 3, mano, aí vai ser boa demais. Porque o nosso money vai se multiplicar e isso vai deixar a gente rico demais na conta, moço. Até o Shine vai pra fita, vai. Vamos mandar tudo. Select unlock. Não, não, não. Se é unlock não, pelo amor de Deus. Fuse, select unlock, fuse. Nossa, não deu nem pra upar, mano. Mas beleza. Tá tudo mech aqui. Eu só não sei o que eu vou fazer com o meu Imperial Island. Porque, mano, ele não dá. Tá dando tanto dano, né, velho? É que, tipo, vale mais a pena a gente ter o outro aqui. Enfim, mano. Acho que eu vou acabar utilizando ele pra feed também, velho. Vai, eu vou ter que usar meu Imperial Island de feed, velho. Meu Deus do céu. Não, mas depois eu vejo isso. Vou ver se isso vale a pena. Mas, família, deixa eu travar ele aqui. Família, é isso. Esse foi mais um vídeo. Mais um vídeo aqui da atualização. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Até nós. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.